então a turma tem curiosidade de saber como é que a minha minha sala de trabalho uma sala pequena tá então eu tenho aqui a bancada como a gente tá gravando o vídeo de hoje toda a ficha técnica da pizza a planetária balanças farinhas os dosadores uma pia o meu forno de panificação da nacional cook que é o nc4 aqui embaixo eu tenho a remake a r6 a maceira e aqui no cantinho eu tenho meu forno napolitano daqui local é o compacto daqui local chega a mais de 400 graus é com ele que eu uso para fazer as napolitanas é que tem um espacinho aqui para colocar os diplomas placas que fizeram parte da da minha vida inclusive do antigo favelas beleza uma estrutura bem pequenininha que dá para trabalhar legal se ajustando e se organizando a gente consegue tirar coisa boa daqui beleza um abraço